Amigos amantes dos ônibus, aqui quem fala é o Fábio, motorista da Santa Cruz. Estou aqui pessoal para mostrar uma novidade que está aqui na garagem, um carro que veio para teste aqui, trata-se do novo Buscar Vistabus 360, isso mesmo, Buscar Vistabus 360, com chassis Mercedes, é pessoal, esse carro chegou para teste aqui, é um chassis Mercedes da Santa Cruz testar, saindo dos padrões aí, porque a Santa Cruz está quase 100% Scania hoje, então está aqui, esse é o novo Buscar Vistabus 340, não, esse é 360, 340 está aqui do lado, com motor Scania, já já vou mostrar ele ali, então vamos dar uma mostradinha aqui no salão, levantei aqui, está aqui o cockpit do motorista, painel do bicho aí, uma mostradinha no salão aqui pessoal, esse carro é um pouquinho diferente do Marco Polo G7 né, eu achei assim um ponto negativo né, porque as poltronas aqui não são tão confortáveis quanto a do Marco Polo né, um ponto positivo que eu achei é as tomadinhas USB né, que ficam aqui mais para baixo, a do Marco Polo fica mais aqui em cima né, escondida, então é um ponto positivo, e outro ponto negativo que eu achei é que ela não reclina muito, essas poltronas ela não reclina muito né, vai apenas um pouquinho só para trás, então é outro ponto negativo também, o piso imitando madeira né, padrão agora aí em todos os veículos, esse carro é 46 lugares né, e mais um ponto negativo que eu achei pessoal nesse carro, é o banheiro, o banheiro não tem aquela janelinha que a carroceria Marco Polo tem né, banheiro está aqui né, carro de 46 lugares, Santa Cruz agora está padronizando todos os carros para 46 até os que eram 42 estão mudando para 46, então está aqui o banheiro, o vaso está aqui, a pia está aqui né, e aí não tem janelinha né, no banheiro, então esse é um ponto que eu achei negativo, estamos aqui na garagem de São Paulo, esse carro está aqui para teste né, já está pintado de vermelho com a nova marca da Santa Cruz, esse carro tem um painel digital aqui também igual o da Marco Polo, e o painel dele também pessoal, achei bem simples assim né, muito material plástico, o da Marco Polo é mais robusto né, é questão de costume né, e a porta do salão também achei um ponto negativo, que quando ela abre ó, fica em cima aqui do motorista, está vendo? o da Marco Polo ele já é aquela porta de correr né, quando corre aqui para dentro, está aí um câmbio com velocidade de 6 marchas né, o Scania novo ele tem 12 marchas, então acho que também trabalha com dinheiro mais baixo, mais economia de combustível, não sei né, não sei o que a Mercedes propôs para esse carro aqui, eu sei que ele é um 360, né, o que está ali do lado é um 340, vou mostrar um pouquinho por fora aqui né pessoal, esse carro, está aí, os dois aqui, um lado a lado do outro, esse é o 360, 22419, e esse é o 340, 22319, esse Mercedes, e esse com chassi Scania, os dois praticamente são iguais por dentro né pessoal, e a carroceria muda um pouco, porque um é 360 e o outro é 340, então muda um pouco a carroceria, então vamos dar uma mostrada no painel desse carro aqui, porque o salão é praticamente igual né, então esse Scania ele é um Opticruise, está aqui, automático né, o Mercedes ali não é automático, esse é um Opticruise Scania, esse é o padrão Santa Cruz mesmo né, está aí o painel do bichão aí, né, agora o painel eu achei bem simples né, o painel é bem simples, da buscar, muita peça plástica né, mas não deixa de ser um carro bonito, é um carro bonito, então estou mostrando o painel dele aqui, os dois são, os carros são praticamente iguais, só que esse 340 é um pouco mais baixo do que o 360. Então, né, vamos dar uma mostradinha por fora aqui, está aí o Mercedes, vamos dar uma mostradinha por fora aqui, pode ver que esse carro é mais alto né, o Mercedes, Scania, né, vou mostrar a traseira desses carros aqui, que é o 340, motorzão Mercedes né, vou dar uma panorâmica aqui, toda essa parede aqui atrás né pessoal, ali é o 340 e aqui é o 360. As direções são iguais né, muita coisa que muda, aqui um é mais alto que o outro, é igual o Paradiso 1050 e o Paradiso 1200 né, então aqui é um buscar 340 e buscar 360. Beleza pessoal, então está aí novidade na Santa Cruz, um Mercedes aqui para teste né, dois carros para teste, então a Santa Cruz vai fazer o teste desses carros aí. Tá bom pessoal, então obrigado aí por acompanhar o canal, está aí essa novidade do canal, novidade para vocês aí, aqui a Santa Cruz está com mais dois carros novos, para teste, carroceria buscar, um com chassi Mercedes 360 e um com chassi Scania 340. Carroceria 340, carroceria 360, mas os motores eu acho que os dois são 360 cavalos né, o Mercedes com câmbio de 6 velocidades e o Scania é o dobro né, são 12 velocidades. Esses novos são 12, copos de cruz, 12 marches. Tá bom pessoal, vou finalizar o vídeo aqui, mandar um abraço para todo mundo que acompanha o canal, mandar um abraço para o meu amigo Silvério, nosso motorista aqui também que está em recuperação, sofreu um acidente aí há um tempinho atrás, mas está se recuperando bem, um abraço Silvério, sei que ele acompanha aí o canal né, e vai estar ligado nas novidades aí, esperamos que você volte aí rápido né, para trabalhar conosco aqui novamente né, continuar né, da continuidade. Tá bom meu amigo? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que acompanha o canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.